Na Europa, passageiros de voos longos vão ter que trocar de máscara a cada quatro horas. A exigência faz parte de um documento de 28 páginas, que também inclui uma triagem de temperatura e a despedida de parentes e amigos fora dos aeroportos. O Reino Unido não segue as diretrizes da agência, já que não faz mais parte da União Europeia. Mas deve adotar várias medidas. Hoje, o governo determinou quarentena de 14 dias a todos que chegarem do exterior. Quem descumprir pode ser multado em quase 7 mil reais. Na França, o ministro das Finanças disse que a Renault e grandes fabricantes industriais podem desaparecer se não tiverem ajuda. O governo avalia um empréstimo de 30 bilhões de reais. Na Espanha, a capital Madrid se prepara para reabrir bares e restaurantes com espaços ao ar livre na segunda-feira. Enquanto isso não acontece, um artista de rua incentiva a população a pintar nos vidros das janelas para ocupar o tempo. O governo avalia um empréstimo de 30 bilhões de reais.